Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joi na Prática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 5 benefícios do NoFap para as mulheres, tá certo? Antes de começar esse vídeo, eu já gostaria de pedir a vocês, porque senão eu esqueço para deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, isso é muito importante se você gosta desse conteúdo, se você quer saber mais sobre NoFap, sobre espiritualidade, sobre jejum intermitente, a gente tem vários assuntos aqui no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos e se inscreve, isso ajuda muito o canal e ajuda também o YouTube a divulgar o nosso canal, combinado? Agora vamos para o nosso vídeo, né gente? Eu gostaria de pedir a vocês que prestem bastante atenção, se tiver alguma dúvida, pergunta, eu estou sempre respondendo os comentários, tá? E tirando as dúvidas de vocês. O NoFap, ele foi fundado há mais de 15 anos, né? O movimento foi fundado, não, foi criado há mais de 15 anos por homens que estavam tendo problemas com o uso excessivo da pornografia, juntamente com o ato da masturbação, tá? E aí, vendo que eles estavam realmente tendo problemas, muitos com depressão, ansiedade, com problemas para se relacionar com pessoas, para ter um convívio social, muitos também tendo problemas de disfunção erétil, né? Ou ejaculação precoce, ou não tendo a ereção de fato. E aí começou-se a pesquisar se o excesso de pornografia não estava acarretando esses problemas. E aí lá nos Estados Unidos há mais de 15 anos foi lançado esse movimento e muitos homens começaram a relatar que a partir do momento em que deixaram de utilizar a PMO, né? Como a gente chama, pornografia, masturbação e orgasmo, deixaram de lado isso, essa prática, começaram a ver melhorias, né? Tanto na sua autoestima, quanto na questão da melhoria da ansiedade e para os homens, principalmente na questão física, né? Porque tem um aumento da testosterona e tudo mais. E aí eles começaram a movimentar-se, né? Divulgar essas informações como se fazer o NoFap trouxesse para os homens superpoderes, né? Quais superpoderes? Os homens ficavam mais dispostos, tinham mais força. Por conta da retenção seminal, eles acabam acumulando mais testosterona, o que dá mais energia, dá mais músculos, né? Então os homens ficam mais musculosos, ficam mais fortes, tem mais barba, rosto mais angular, né? Mais quadrado e, enfim, mais traços masculinos mesmo. E muitos homens começaram a fazer o NoFap justamente para poder atrair mais mulheres, porque eles ficam mais masculinos, né? Por conta da retenção seminal. E eles dizem, muitos deles, né? Dizem que isso acarreta uma atração maior das mulheres. As mulheres se sentem atraídas. Biologicamente, né? Cientificamente, a gente falando, sim. Há muitos indícios de que isso ocorra. Por quê? Porque tudo é modificado, né? Quando a gente tem o orgasmo, tudo é modificado no nosso corpo. O nosso corpo, ele é todo programado, gente. Por mais que a gente, às vezes, não tenha essa noção, né? Nós somos basicamente robôs biológicos. Então tudo tem uma programação no nosso corpo. Por exemplo, as mulheres, né? A gente tem lá o nosso ciclo menstrual, que já está programado para depois de tantos dias da menstruação, a gente ovular. E aí, depois dessa ovulação, aí ocorre todo o ciclo novamente. Vocês entendem que tudo é um programinha? E na questão sexual, também é a mesma coisa. Tem programas, tá? Então, quando o homem, ele ejacula aquilo ali, o corpo dele entende que ele não precisa de outra parceira, porque ele já fez esse serviço, né? Então, não importa. Para o nosso cérebro, ele não difere se esse orgasmo veio de masturbação ou se veio de uma relação sexual. Então, a pessoa que está ali constantemente tendo orgasmos, né? Tendo, se masturbando e tendo ali várias vezes, isso o corpo registra como que ele tem várias parceiras, por exemplo. E aí, para de produzir certos ferormônios, que é um subproduto aí da testosterona, ele é aí liberado quando o homem não está... O homem e a mulher, tá? Estão caçando, né? Vamos dizer assim, caçando outros parceiros. E quando a pessoa tem essa ejaculação, né? Esse orgasmo, o corpo entende que ele não precisa mais caçar. Vamos dizer assim, não precisa mais conquistar. Então, para de produzir aquilo. Então, isso biologicamente, né? As mulheres sentem pelo cheiro os homens que estão mais propensos a acasalar ou que já acasalaram, vamos dizer assim, tá? Para ser bem simples. Então, isso traz vários benefícios, além da questão física, a questão do cheiro, a questão da segurança e tudo mais. Enfim, para resumir a história, depois que os homens começaram a fazer e ver vários benefícios, algumas mulheres começaram a prestar atenção e perguntar-se, né? E aí, será que isso funciona para as mulheres também? E hoje, 5% do público que faz, que pratica o NoFap declaradamente é mulheres. Então, 95% ainda são homens, mas já tem 5% de mulheres que declaram que praticam o NoFap, ou seja, o não consumo de pornografia e masturbação. Ok? Então, no início, houve muito preconceito, né? Em relação a isso. Estou me aprumando aqui na cadeira, gente. Houve muito preconceito em relação a isso. Os homens diziam que isso não fazia o menor sentido para as mulheres porque elas não teriam os benefícios, né? Da retenção seminal que eles têm. E muitos outros também tinham esse preconceito porque esses outros já fazem o NoFap justamente para atrair as mulheres, né? Então, eles já tinham na cabeça deles que se as mulheres começassem a utilizar isso também, ficaria mais escasso a caça para eles, entre aspas. Enfim, são vários fatores. Mas tem, sim, benefícios, tá? Para as mulheres. Eu vou falar para vocês 5. Fiquem comigo até o final porque o quinto é, assim, o mais importante, pelo menos, da minha experiência e no meu ponto de vista. Então, eu vou explicar para vocês os 5 benefícios. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu saber e te responder, ok? Então, agora vamos para os 5 benefícios do NoFap para as mulheres. Benefício número 1. A calma, né? O controle da ansiedade. Muitas vezes, muitas mulheres, né? Elas têm o problema já do consumo excessivo de pornografia e masturbação, mas não se dão conta. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade em que não se fala sobre isso, né? Para a maioria da sociedade, vamos dizer assim, as mulheres nem se masturbam, nem consomem pornografia, o que não é verdade. O consumo de pornografia entre homens e mulheres é normalmente diferente, tá? Os homens vão mais para a área visual, de assistir vídeos e se masturbar eles mesmos e pronto. E as mulheres, elas estão mais na questão dos contos eróticos, de filmes mais leves e de utilizar brinquedos, né? Brinquedos sexuais, que se chamam, né? Os vibradores e, enfim, todos esses outros brinquedos aí. E o que acontece, gente? Como eu já falei, o cérebro, ele não difere, né? Do que é realidade e do que é artificial. Então, ali, para o cérebro, quando a gente tem essa prática constante que se torna uma rotina, tá? Eu não estou falando aqui de você se conhecer, conhecer seu corpo e ok. Eu estou falando de quando isso se torna um hábito contínuo que começa a atrapalhar a sua vida, tá? Então, quando a mulher, ela começa a ter esse estímulo constante, o organismo entende, o cérebro entende, o corpo entende, que você tem um parceiro ali, né? Que você está tendo uma conexão. E as mulheres, elas se apegam a essas conexões muito facilmente. Então, o que é que acontece? As mulheres não, gente. No geral, tá? Homens e mulheres. Homens também se apegam muito rapidamente à pornografia. Então, o que é que acontece? O corpo sempre vai estar pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. Eu gosto sempre de fazer a analogia da pornografia com o açúcar, né? Quando a gente senta para estar com fome, a gente senta, faz uma refeição completa, né? Arroz, feijão, carne, verdura, salada. E aí você come, você se sente satisfeita. Isso seria uma relação sexual entre duas pessoas saudáveis. E quando você simplesmente está com fome, vai lá e coloca uma colher de açúcar na boca. Então, você tem aquela saciedade rápido. Então, rapidinho você fica saciado. Porém, daqui a 15 minutos, vem um efeito rebote. O que é o efeito rebote para o corpo? É a vontade duplicada. Vem a fome maior ainda. Vem aquela roncadeira no estômago. Isso seria o consumo da pornografia e masturbação. Por quê? Porque o cérebro entende que é muito rápido, né? É muito rápido para ter aquele prazer. Então, ele quer mais. Ele quer mais. Ele sempre vai querer mais. E isso causa ansiedade muito grande em muitas pessoas, tá? Então, a pessoa acaba de se masturbar. Antigamente, o que era uma coisa normal de você fazer de vez em quando, isso começa a passar a ser semanal. Daqui a pouco, passa a ser três vezes por semana. Daqui a pouco, a pessoa está querendo fazer todos os dias. E daqui a pouco, ela não consegue mais não fazer. Então, isso acaba realmente se tornando um vício. Tanto para homens, quanto para mulheres. Mas hoje, a gente está abordando o universo feminino, ok? Esse é o primeiro benefício de você realmente fazer o NoFap, você ficar mais calmo e diminuir essa ansiedade. Vamos agora para o segundo benefício. O segundo benefício, gente, é a clareza mental. Quando você começa a fazer o NoFap, assim como um detox que a gente faz em qualquer área da nossa vida, né? Quando a gente quer emagrecer, a gente tem que fazer o detox do estômago. Quando a gente quer se livrar de alguma droga, a gente tem que fazer aquele detox também, né? De ficar sem aquela substância, ou droga, ou álcool, enfim, qualquer coisa. Então, a gente sempre vai passar por aquele período de queda, né? Mas dentro dessa queda, quando a gente consegue, de fato, sair disso consciente, isso traz uma clareza mental para a gente muito grande. clareza mental de quê? De entender que o meu corpo, ele pode reagir de uma melhor forma, ele pode sim conseguir transmutar essa energia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e que ele pode sim viver, nós podemos viver conscientes, sem precisar estar buscando fugas, estar buscando substâncias, estar buscando situações para nos entorpecer, ok? Então, esse é o segundo benefício, agora vamos para o terceiro benefício. O terceiro benefício, gente, é a transmutação sexual. Quando você consegue parar de utilizar essa sua energia vital, a energia vital é a energia que gera a vida. Qual é a energia que gera a vida? Você já parou para pensar? É justamente a energia sexual. É a energia onde dois corpos se unem para formar uma nova vida. Então, essa energia que o homem tem, que a mulher tem, que são complementares para formar uma vida, ela simplesmente é desperdiçada desperdiçada quando a gente utiliza, utiliza-se da masturbação. É como se a gente abrisse as torneirinhas e deixasse ali a nossa energia vital sair do nosso corpo, ok? E o que é a transmutação sexual? É a energia sexual, né? É quando a gente consegue utilizar essa energia, ao invés de abrir as torneirinhas para jogar fora, a gente consegue, de fato, utilizar essa energia para gerar vida para os nossos projetos, para a nossa saúde, para a nossa cultura, tá? Então, ao invés de você simplesmente abrir as torneirinhas e deixar essa energia embora, tenta fazer essa transmutação, sabe? Tenta pegar essa energia, fazer uma meditação, respirar, ficar consciente do seu corpo, ficar, de fato, entendendo que você tem aquela energia que, por um momento, para quem está largando a PMO, né? Pornografia, masturbação e orgasmo, isso pode ser complicado. Porém, a partir do momento que você entende essa energia, entende que todo aquele fluxo que está girando em você, ele pode ser transformado em algo mais, você tem força, gente, assim, dobrada para empreender, para aprender novas coisas, para fazer exercícios, para ter um corpo melhor, para ter mais saúde, tá? Então, aprende a transmutar essa energia sexual. Já tem outro vídeo aqui falando sobre isso, se vocês quiserem outros vídeos, comentam aqui, comentem aqui, tá? E fica de olho que ainda tem mais duas dicas e a quinta, olha para as mulheres, eu acredito que seja uma das mais importantes. Então, agora, vamos para a nossa quarta dica. A quarta dica é muito importante também, porque ela é o seguinte, quando você faz o nofep, né? Que você está já transmutando a sua energia, você já está, já passou por aquela fase mais densa, né? De se libertar do vício, e de fato, você está conseguindo transformar a sua energia nos seus projetos, a enxergar as coisas, a ver que você não precisa se entorpecer, né? Para poder viver, para poder criar, você começa a perceber quem são as pessoas que estão ao seu redor. Sim, gente, a clareza mental, nesse caso, não é só apenas a clareza mental de se entender, mas também de entender o outro. Sabe aqueles carinhas que chegam soltando aquelas piadinhas para você, aquelas cantadinhas que você acha que é amor, mas não é, cilada, sabe? Depois que você começa de fato a se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer o potencial energético que você tem, você começa a perceber até na energia dos outros quem de fato está falando sério, quem de fato está com projetos verdadeiros ou quem de fato está só jogando folhinha seca na sua cabeça. Parece uma bobagem, parece uma loucura, mas não é. De fato, quando você está consciente de você, consciente do seu corpo, consciente da sua energia, você percebe na fala das pessoas, no jeito de olhar, sabe? Você começa a observar mais as atitudes do que as palavras. E aí você consegue de fato começar a escolher quem são as pessoas que você quer conviver. Você deixa de ser aquela presa, aquela pessoa que está ali na torre esperando o príncipe encantado ir buscar você e você começa a escolher quais são os tipos de pessoas que você quer que conviva com você. Isso é muito interessante, gente, porque nós mulheres somos ensinadas a ficar ali esperando o príncipe encantado, né? E muitas vezes chegam vários príncipes fake news, né? E com a conversa muito bonita e quando você entra na onda que você vai perceber você já quebrou a cara, você já está no relacionamento e você não percebe isso. E quando você está de fato apropriado da sua energia, você começa a perceber as atitudes das pessoas para além das palavras. A pessoa pode ter o discurso mais lindo que for, mas você está tão ligada, você está tão presente em você e na sua energia que não tem como você não ficar presente na energia do outro também. Então você começa a perceber melhor quem são as pessoas que estão ao seu redor. Não só para possíveis relacionamentos, tá, gente? Mas para amizade, para trabalho, enfim, tudo isso. E agora vamos para a nossa quinta dica. A nossa quinta dica é muito importante porque ela fala sobre a objetificação da mulher. Muitas, 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 muitas mulheres elas têm um problema que se chama baixa autoestima. Mulheres incríveis, lindas, maravilhosas, fantásticas e que não se acham merecedoras de amor, merecedoras de fato de ter um parceiro, parceira aí, gente, bom, né? Um parceiro a sua altura, um parceiro que está ali do lado realmente e por que que a gente é muito, a gente, né? Quando eu falo mulheres, tem muita essa dificuldade. Até porque o cérebro, como a gente já falou, ele não difere a ficção da realidade. Quando a gente consome pornografia, o que é que a gente começa a ver? Corpos quase plastificados, não é verdade? Aquelas mulheres com aqueles peitos enormes, com aquela bunda perfeita, sem uma celulite, com nenhuma ruga, com nada fora do lugar. Enfim, tudo é como se fosse uma pessoa plastificada, de fato. Como o cérebro da gente, ele não difere a realidade da ficção, ele coloca na nossa cabeça, assistir esse tipo de coisa, coloca na nossa cabeça que nós não somos boas o suficiente. E muitas outras coisas também, como, por exemplo, aquelas posições, né? Que são praticamente impossíveis para o prazer da mulher, né? E que são feitas porque os filmes pornográficos, a maioria deles são feitos para agradar os homens, né? Então, como os homens são muito visuais, aqueles closes, aquelas, enfim, aquelas posições, elas são feitas para agradar o cérebro masculino, tá? E são posições, na maioria das vezes, que não agradam as mulheres, mas as mulheres acham o quê? Que como elas estão vendo aquilo ali e teoricamente mostra que a mulher ali está tendo muito prazer, então ela acha que ela não é normal e isso não é a nível consciente. Se fosse consciente da gente olhar e entender e dizer, ah, não, isso é besteira, mas a gente já sabe que o cérebro, ele não faz distinção entre realidade e ficção. Então a mulher começa a se achar o quê? Inadequada. E isso pode parecer que não tem nada a ver na vida real, mas tem sim. Além da gente se achar inadequada por a gente não ser aquele tipo que a gente está vendo ali na televisão, a gente não ter aquele corpo, a gente não ter aquela bunda, a gente não ter aquele peito, a gente não ter aquela disposição, a gente não ter vontade de fazer aquelas posições, a gente começa, além disso, a comparar também os nossos parceiros. Olha que interessante, o meu corpo não é perfeito, mas o corpo do meu parceiro também não é daquela forma, né? E aí a gente começa a comparar e muitas vezes a não querer o que é real. Então a gente realmente foge totalmente da realidade e acaba se sentindo menor, se sentindo inferior, ou se sentindo não suficiente, tá? Pra ter relações e por isso a gente acaba se afastando, deixando de ter relações e cada vez mais se enfiando na pornografia e masturbação. Porque chega um momento que parece que se relacionar é algo muito mais difícil. É mais fácil você ter prazer em casa sozinha com o seu brinquedo, é... o seu brinquedinho aí, né? Com o seu sex toy do que realmente sair, se relacionar e conhecer pessoas verdadeiras. Só, gente, que a nossa evolução ela precisa de relacionamentos. Pra que a gente evolua como pessoa, não adianta a gente se enfiar dentro do quarto e ficar lá pro resto da vida. De fato, a gente só evolui quando a gente consegue conviver com as pessoas e entender as pessoas, tá? Então, gente, esse vídeo ficou um pouco comprido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter respondido as dúvidas aí de quem pediu esse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante. Comenta aqui embaixo e compartilha aí com pelo menos uma pessoa que você acha que vai ajudar, combinado? Me sigam também lá no Instagram, arroba nofap na prática, que eu tô postando algumas, alguns, é... Tô fazendo alguns posts, né? Postando alguns posts, é muito redundante. Fazendo alguns posts sobre esses assuntos, não sei quanto tempo essa página vai durar. É... Tomara que dure muito tempo, mas é um projeto piloto, tá? Então, eu tô fazendo lá, caso vocês queiram conhecer vão lá, dá uma olhada, dá um oi, disse que veio aqui do canal. Por hoje é isso. Um beijo enorme, tchau, tchau e até a próxima.